Senhoras e senhores deputados, a pergunta que o país parece colocar neste momento é esta. Até quando se prolongará este ciclo vicioso de privações, de desemprego, de precarização, de aniquilamento dos serviços públicos, que instaurado pelos governos de direita foi desgraçadamente prolongado e agravado pelas políticas económicas e financeiras da governação do Partido Socialista? Até quando? Primeiro andamento, antes da crise grande, foi a dogmática neoliberal do combate ao déficit. E a pretexto disso, sacrificou-se o investimento público, o emprego e o consumo. Sacrificaram-se a idade da reforma e os seus valores, atacaram-se direitos fundamentais dos trabalhadores, destruiu-se o aparelho produtivo. De tal forma que a crise económica e social se instalou bem antes da crise geral. E no ano passado tínhamos 8% de desempregados, 2 milhões de trabalhadores precários, ou 20% das famílias portuguesas a viver abaixo do limiar da pobreza. Na realidade, e convém sublinhá-lo, a crise grande lavourou mais facilmente no terreno de uma economia já previamente vulnerabilizada por políticas de estrangulamento do investimento e dos serviços públicos, a par de uma ofensiva sem precedentes contra os direitos do trabalho materializada pela ignomínia dos códigos de trabalhos de Bagonfélis e Vieira da Silva. O segundo andamento deste ciclo inexorável de pauperização entrou com a crise geral iniciada em outubro-novembro de 2009. Combinação letal de especulação financeira, sobreexploração, desregulação e banditismo em que se tornou o capitalismo neoliberal. E o balanço possível do que tem sido a capacidade de resposta do Governo à devastação da crise traduz-se em factos. Mais de 100 mil novos desempregados no último ano, 11% de taxa efetiva de desemprego, mais de 600 mil pessoas em 2009, se contarmos com os desempregados que estão fora do registro. O recorde europeu da taxa de mortalidade de empresas. No fundo, o Governo português, a despeito de algumas medidas que sem dúvida ensaiou, demonstra uma incapacidade essencial de promover programas que efetiva e significativamente estimulem a economia real e contrariem o desastre social. O Governo interveio no sistema financeiro com 5 milhões de euros em avals e 2 milhões e meio de euros de apoio à liquidez do BPN. Mais com a preocupação de salvar a banca e o modelo de economia que ela tem sustentado, do que promover políticas anticíclicas que respondam a curto prazo às necessidades urgentes dos mais fracos, dos que perderam o emprego, dos precários, dos mais pobres. Para o país que sofre, o que surge, o que se impõe do lado do Governo é a impotência e a desorientação. E falta ainda o terceiro andamento, o andamento entrevisto na ameaça de há dias do Ministro das Finanças, glosando, aliás, um dos temas preferidos da Dra. Manuela Ferreira Leite, de que passada à crise regressaríamos como fatalidade inelutável do destino à política de sacrifícios do chamado combate ao déficit. Sacrifícios antes da crise, sacrifícios durante a crise, sacrifícios assegurados para depois da crise, sacrifícios como sempre a serem pagos pelos do costume, os trabalhadores assalariados, os reformados e pensionistas, os precários, os jovens à procura do primeiro emprego. Não restam dúvidas de que nas políticas económicas e financeiras neoliberais da direita e do Partido Socialista não há lugar para a esperança, para o trabalho com direitos, para a dignidade das reformas, para o desenvolvimento sustentado, para a justiça distributiva. Será que tem de ser sempre assim? Será que não há saída para o ciclo da miséria e da regressão? Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta bancada nós defendemos que sim, que há alternativas a essa política de decadência e atraso do neoliberalismo dos partidos da direita e do PS. Nós propomos-nos romper o ciclo vicioso da privação, da exploração e da destruição económica, com a proposta de um programa centrado no combate ao desemprego, ou seja, com um programa de investimentos públicos com impactos a curto prazo favoráveis no emprego, na proteção ambiental e na coesão territorial e social. O eixo desse programa há de ser, como já foi analisado, a reabilitação do parque habitacional, mas ele passará também pela aposta decisiva na melhoria dos serviços públicos de proteção social e combate à pobreza, de saúde, de educação, de investigação e de justiça, bem como pela expansão do uso das energias renováveis, pela modernização da rede elétrica, pela infraestruturação prioritária do transporte ferroviário. Esta nova política económica de estímulo contracíclico ao emprego e à procura há de sustentar-se em três reformas decisivamente estruturantes do futuro do país, cujas medidas têm sido sucessivamente propostas pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e chumbadas quase sempre pelos votos da direita e do PS ao longo da presente legislatura. Primeiro, a reforma fiscal, que realiza-se simultaneamente uma maior justiça distributiva, através, nomeadamente, a tributação das grandes fortunas e dos lucros da especulação financeira e a viabilização do financiamento do programa de investimentos públicos. Segundo, a reforma do sistema financeiro, operada a partir de um sistema bancário público como liderante do sistema financeiro, dessa forma colocada ao serviço do programa de investimentos, ao mesmo tempo que se combate a especulação financeira, se encerra o offshore da madeira, se persegue efetivamente a corrupção e a delapidação de fundos. Em terceiro lugar, a reforma das contas públicas, procurando num processo progressivo e participado em dois anos, sanear as contas públicas e reformar a administração pública através de uma metodologia de orçamento zero. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se alguma conclusão de fundo é possível, e eu creio que é, sobre a política económica e financeira do Governo do PS ao cabo desta legislatura, é que ela, ao escolher continuar e até acentuar a estratégia neoliberal e privatista dos governos de direita que a antecederam, permite uma única e nítida conclusão. A conclusão de que o núcleo de interesses oligárquicos e de partidos que se exprimem politicamente no Bloco Central falhou a tarefa histórica de modernizar económica e socialmente o país. Chegou o tempo, portanto, da alternativa. É hora de dar vez e voz à esquerda socialista e popular. É hora, senhoras e senhores deputados, de mudar de vida. Muito obrigado. Obrigado.